Isto é Better Vale E estes são o Best e o Bester Dois amigos com uma capacidade única Podem transformar o corpo Em tudo e mais alguma coisa E o que parece ser uma boa ideia Costuma ser má ideia Vem conhecer a nova série Best e Bester Brevemente no Nickelodeon